É bot lobe Net lobe Esse é bot bot mesmo Muito bot lobe Matando os caras aqui Os caras pior do que eu deve Tem um sniper Não tem tanta vez um sniper que eu tirei não Que isso cara? Meu Deus do céu Eu acho que ele está no navio Ah não acredito Que isso cara Embaixo do meu Ah não acredito bicho Pô mano vocês morrem muito fácil Cara Ah 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 Ah